Oi gente, oi! Hoje eu tô aqui com minha mãe, eu! Porque hoje é dia das mães, sim! Eu vou usar a roupa dela e ela vai usar a minha. Vamos trocar de estilo. Então, Cacá escolheu pra mim essa calça, que é a cara dela bem Mickey Mouse, essa blusinha branca e este blusão vermelho, que também é Mickey Mouse, então não tem nada a ver comigo, né? Vocês têm ideia. E minha mãe escolheu pra mim esse vestido branco. Inclusive, pra eu ter com uma rosa, eu vou com a branca. E agora a gente vai fazer uma transição. Gostaram, gente, do meu look escolhido por Cacá? Eu adorei. Gostou do meu look? Ficou bonitinho, né? Nela de vestidinho comprido. Vou usar essa roupa do meu dia do meu caderninho. Feliz dia das mães a todas as mães daqui seguindo hoje de Cacá. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, porque vocês são maravilhosas.